Você sabia que o nome Fusca é um apelido? O Fusca, também conhecido como Volkswagen ou VW Sedan, foi um projeto do engenheiro fez de irnã de Porsche, desenvolvido a pedido do bigode alemão em 1934. Bigode alemão especificou que o carro popular deveria atingir 100 km por hora, consumir 7 litros a cada 100 km, transportar até 5 pessoas, ter refrigeração a ar devido aos invernos rigorosos. E custar cerca de 250 dólares em 1934. Após o início da segunda guerra mundial, a produção do Fusca foi interrompida e retomada posteriormente em 1945. No Brasil, a fabricação começou em 1959. O carro foi exportado para 62 países, em todos os continentes, totalizando 350 mil unidades até 1980. O nome original do carro era Volkswagen Sedan, mas as pessoas começaram a chamá-lo de Fusca, porque a abreviação alemã VW soava parecido com o FUK ou FUCA. Os brasileiros, sendo criativos, logo adaptaram esse som para Fusca. Durante sua produção, o Fusca passou por mais de 2.500 alterações em seu motor, carroceria e equipamentos. Embora tenha mantido suas formas básicas ao longo dos anos, o Fusca foi revivido como New Beetle em 1998 e finalmente se aposentou em 2003. Em 2011, a Volkswagen reintroduziu o nome Fusca para o New Beetle. Número de r bao structurado, Compraavor, wie quando foi arrangadona? E totalmente mais de glimp.